Item 21, processo 4.8.500.7.3.9.2012.5.9. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações referentes à revisão tarifária periódica da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, a partir de 28 de setembro de 2013. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, aqui é um caso idêntico ao anterior, mas cuida-se da revisão tarifária da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural. De acordo com a proposta da SRE, o efeito médio vai ser de menos 14,67%, é equivalente ao reposicionamento tarifário. O X produtividade 1,15%, o XT nesse caso foi zero. Então, acho que são essas informações mais importantes. Eu passo, portanto, ao dispositivo em que voto pela instalação de audiência pública no período compreendido entre 4 de julho e 4 de agosto de 2013. Vou fazer aqui a correção com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Corcel. E também solicito a imediata redistribuição do processo ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instalação da audiência pública, no período compreendido entre 4 de julho e 4 de agosto de 2013, com o propósito de colher subsídio para aprimoramento da proposta de revisão tarifária da Corcel, que representa um reposicionamento de menos 14,67%, e um X de 1,15%, e também pela redistribuição do processo em função do termo do mandato do diretor relator. Agora, eu vou transmitir. São vocês. E aí, eu vou transmitir. E aí, eu vou transmitir.